Olá, pessoal! Estamos aí para mais uma aula e hoje iremos trabalhar com time, com tempo, com as horas em inglês. Então, vamos ver como isso funciona. Primeiramente, vamos ver como se pergunta as horas em inglês. Uma das mais usadas, what time is it? Caracel! What time is it? Oh, what is the time? Qual é a hora? What is the time? Have you got the time? Você tem hora? Have you got the time? Do you have the time? Você tem horas? Do you have the time? Could you tell me the time? Você poderia me dizer as horas? Could you tell me the time? E no inglês britânico também temos? What time do you make it? Que horas você tem? What do you make the time? What do you make the time? Que horas você tem? Então, nós temos... What time is it? What is the time? Have you got the time? Do you have the time? Could you tell me the time? What time do you make it? What do you make the time? Todas as perguntas para se perguntar que horas são, tá? As vezes a gente usa também no português. Tem horas, né? É mais ou menos isso, tá? Bom, as expressões para se dizer as horas. Primeira coisa que você tem que aprender. Ponteiros. Ponteiro pequeno marca as horas. Ponteiro grande marca os minutos, tá? Nós contamos as horas, principalmente, de 5 em 5 minutos. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, hora completa. Bom, se nós dividirmos a hora, uma hora igual a 60 minutos. Um minuto é igual a 60 segundos, certo? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando é hora completa, nós vamos ver isso tudo depois separadinho, tá? Nós usamos a expressão o clock. Do 1 minuto até o 30, nós usamos os números passados daquela hora, tá? 5 minutos passados da 1, 10 minutos passados das 2. Nós vamos ver todas essas expressões depois. E do 31 até o 59, nós não contamos mais as horas que passaram, mas as horas que faltarão, os minutos que faltarão para a próxima hora. Então, 20 para as 2, 10 para as 3. Nós fazemos isso também na língua portuguesa. E tem esse espacinho aqui, ó, a quarter past, half past, quarter to, que nós também iremos ver, tá? Então, vamos, vamos destrechar isso daí para ficar mais fácil. Então, vamos começar. A expressão o clock é utilizada para indicar horas exatas. Sempre iremos junto, tá? É 3 horas, é 9 horas, ok? A expressão past é usada para indicar os minutos antes do 30. Lembra que eu falei para vocês antes? Então, do 1 minuto até o 30, são os números, os minutos passados daquela hora. Então, 6 e 20. It's 6, 20 or it's 20 past 6. Aqui nós temos duas formas. A primeira é a básica, tá? Você vai falar 6 e 20, tá? It's 6, 20. A mesma coisa, tá? Só que existe uma segunda forma. Que não adianta eu não explicar, porque já pensou se eu ensino só a forma mais simples, porque é mais fácil, né? Aí eu não ensino a segunda forma. Aí você vai para fora, pergunta as horas e a pessoa fala It's 20 past 6. Aí você olha para a pessoa e diz tipo Aham, aham, continue sem saber a hora, né? Por quê? Porque aqui a Ana Paula não me ensinou na escola. Então, estou mostrando as duas formas para vocês. Vocês podem escolher uma delas para vocês para ficar mais fácil? Sim. Mas você tem que saber a outra? Lógico. Porque se a outra pessoa usar dessa forma, se você não souber, como é que você vai descobrir que horas são? Tá? Então existem, em algumas partes, duas formas e 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, são três formas que você tem que saber. Tá? Por mais que você não use no seu dia a dia. Você tem que saber que as outras formas existem e tem que entendê-las. Para você saber sempre que horas são quando você não tiver um relógio na mão. Tá? Bom. Então, 6 e 20. It's 6, 20. 6 e 20. Ou, it's 20 past 5. São 20 minutos passados das 6. 8 e 10. 8 e 10. It's 8 e 10. 8 e 10. Or, it is 10 past 8. 10 minutos passados das 8. A expressão a quarter, tá? A expressão a quarter é para ser usada quando é um quarto de hora, 15 minutos. Imagina a bolinha ali do relógio, tá? São 60 minutos. Se você dividi-lo em quatro partes, 15, 15, 15, 15, tá? Então, um quarto dessa hora, um quarto, a quarter, é a mesma coisa. É igual a 15 minutos. Então, quando, por exemplo, ali eu tenho 3 e 15, eu posso dizer, it's 3, 15. São 3 e 15. Eu posso dizer, it's 15 past 3. São 15 minutos passados das 3. Ou eu posso dizer, it's a quarter past 3. É um quarto de hora passado das 3. Tá? Existem essas três formas. Então, olha lá. 8 e 15. It's 8 e 15. São 8 e 15. It's 15 past 8. 15 minutos passados das 8. Ou, it's a quarter past 8. É um quarto de hora passado das 8. Que são os 15 minutos. Tá? A half, half past, é meia hora. É metade. A half é metade. Então, se eu tenho lá o horáriozinho dividido para o quarto. 15, 15, 15, 15. Se eu divido ele ao meio, 30, 30. Meia hora. Tá? Ah, que horas são? É só meia e meia. A gente não usa isso na língua portuguesa? A gente usa. Certo? É a mesma coisa aqui. A half past é metade dessa hora. São uns 30 minutos. Então, 8 e 30. It's 8 e 30. São 8 e 30. It's 30 past 8. São 30 passado das 8. Ou, it's a half past 8. Ou, é metade dessa hora passada das 8. 8 e meia. 11 e 30. It's 11 e 30. São 11 e 30. Or, it's 30 past 11. 30 passado das 11. Or, it's a half past 11. É a metade dessa hora passada das 11. Note que depois dos 30 minutos, em vez de usarmos o past, nós vamos utilizar o to. Então, até os 30 minutos, foram aqueles minutos passados, past, passados daquela hora. A partir do 31, serão os minutos que faltam para a próxima hora. Que nem, por exemplo, 8 e 45. Tá? Eu tenho... It is 84 e 5. São 8 e 45. Ou eu posso dizer... Quantos minutos faltam para as 9? 15. Então, it's 15 to 9. São 15 minutos para as 9. 15 para as 9. Ou, it's a quarter to 9. Por que não falta 15 minutos? Falta um quarto de hora também. Tá? Então, eu uso o a quarter nos 15 minutos. E eu uso o a quarter nos 45. Porque falta 15 minutos para a próxima hora. Então, ó. 8 e 45. It's 80 e 45. It's 15 to 9. It's a quarter to 9. Três formas. 8 e 50. It's 80 e 50. 8 e 50. Quantos minutos faltam para as 9? Dez minutos. Ten minutes. It's 10 to 9. Dez para as 9. Tá? Prestando atenção. Outra coisa importante. Aqui no Brasil, nossa hora, nosso dia, dura 24 horas. Como em qualquer outro lugar do mundo. Só que o que nós temos aqui? No nosso dia a dia, a gente fala, ah, é as 2 da tarde. Às 5 da tarde. Às 8 da noite. Mas, na verdade, é 14 horas, 19 horas, 22 horas. No inglês, não. São 12 e 12. Às 12 horas da manhã e às 12 horas da noite. Tá? Então, nós temos o EIEM e o PIEM. EIEM, a gente diz que é antes do meio-dia. e PIEM, pós-meio-dia. Então, o EIEM, ele é da meia-noite até às 11 e 59 da manhã. A gente utiliza EIEM. E o PIEM, que é pós-meridian, na língua inglesa, depois do meio-dia, é do meio-dia até às 11 e 59 da noite. Ele tem essa diferença. Ele não usa 22 horas, 19 horas, como nós usamos aqui no Brasil. Tá? Então, ó. It's nine a.m. Ou, it's nine o'clock in the morning. Então, são nove horas da manhã. It's ten p.m. Ou, it's ten o'clock in the evening. São dez da noite. Tá? EIEM pra de dia. PIEM pra noite. Ok? Não pode esquecer isso, porque no inglês não é igual ao nosso, no A Hora. Gente, é isso. Agora, pra entender melhor, só treinando. Começa em casa, pega seu caderno, faz várias horas em inglês, nos numerais, não precisa dos ponteiros. se quiser fazer em ponteiro, também é legal. Você faz um reloginho, marca os ponteiros, e depois escreva por extenso. Em todas as formas. Treine todas as formas. Que pode ser que você escolha uma dessas que você acha mais fácil, mas depois de uma avaliação, peça uma mais difícil. A mais que pra você foi complicado. Ou um dia que você for fora, for pra fora do Brasil, pergunte a hora pra alguém, e a pessoa diga um horário que você não está acostumado. E aí você fica sem saber quais são, qual é a hora. Tá? Então treina, pega seu caderno de inglês agora, põe várias horas ali. uma e quinze, duas e meia, treze e quarenta e cinco, quatro e cinquenta, seis e trinta. Vai fazendo várias horas, e depois escreva todas elas por extenso. É a melhor forma de você treinar as horas em inglês. Tá? E eu falo isso por experiência própria. Um outro dia em aula, eu conto pra vocês como é que eu aprendi as horas em inglês. Foi da forma mais difícil. Sabe por quê? Porque eu não sabia ver as horas no ponteiro. Foi muito complicado. Primeiro eu tive que aprender as horas no ponteiro, pra depois aprender as horas em inglês. Então assim, nada como um treino. Tá bom? Então, por hoje só, na próxima aula a gente se reencontra pra aprender um pouco mais sobre a língua inglesa. Ok? Bye bye. See you later.